A aula de hoje é de Sociologia É estranho me ver aqui, eu sei Geralmente dou aula de redação Mas, devido a necessidade Tanto eu como o Mari Estamos dando aula de Sociologia por enquanto O tema da aula de hoje vai ser de patrimônio histórico e cultural A gente vai falar da importância do patrimônio histórico Da importância dele para a consolidação da identidade de um povo, de uma nação Para que serve, entender o patrimônio A diferença de patrimônio material e patrimônio imaterial Conceito a patrimônio E a aula é bem rápida, é bem básica É só essa questão de patrimônio cultural Daquilo que é cultura, né? Eu não coloquei no texto Mas aí a medida do que eu estou falando Também não fiz slides A gente vai fazer a aula também um pouco rápido A gente vai precisar de muitas coisas São só alguns conceitos Mariana, semana passada, conceitou identidade, alteridade Teve alguns conceitos com vocês aqui E aí a gente, essa semana A gente vai estar falando de patrimônio e de cultura, né? Então vamos lá Vamos esperar mais cinco minutinhos Da três e cinco Da três e cinco a gente inicia a aula Falando de patrimônio Daquela introdução em patrimônio Logo em seguida a gente fala sobre cultura Logo depois a gente vai falar da mescla de patrimônio cultural E a mistura deles dois A diferença de patrimônio cultural, material e imaterial Esses patrimônios culturais podem ser históricos ou não Aí a gente vai entender essa diferença Geralmente são históricos na sua maioria A gente vai entender como o IPHAN atua para tombar os patrimônios Essa parte aí Vamos tentar ver rapidamente A gente vai falar Vou exemplificar alguns Vocês tem na ficha Vocês vão ter na ficha de vocês Três questõezinhas do Enem, certo? As três questõezinhas foram questões do Enem Qualquer coisa Pede lá no e-mail A gente faz A gente manda A gente manda as questões por e-mail Questões extras Até mesmo pelo Telegram ou WhatsApp É só falar que a gente se comunica lá no nosso grupo do WhatsApp Certo? Vamos ver Esse tempinho Como é que vocês estão Quanto tempo eu não dou aula aqui Nem de redação Nem de nada Aparecia agora Aparecia agora para dar aula de psicologia Eu tentei dar uma aula de formação política A aula estava aqui Mas ela não subiu Houve o erro na hora de subir a aula Mas eu vou repostar a aula Ao final dessa aula Eu estava vendo agora A aula está salva muito tempo Mas eu vou repostar essa aula De formação política Para poder Vocês entenderem algumas coisas Até porque Cecília já deu Acho que umas duas semanas atrás A questão de teoria política Então é muito importante A questão da formação política E a formação política É uma questão que passa pela sociologia Sobre a questão do patrimônio É uma questão Tanto geográfica Como histórica Mas aí também passa pela sociologia Porque ela condiz na questão da formação do povo Patrimônio histórico Nesse início Eu vou só dar essa introdução Antes da gente entrar mesmo no assunto Mas Como é que eu posso dizer? Antes da gente entrar mesmo no assunto Eu vou dar essa introdução rapidinho Sobre a questão do patrimônio De formação De identidade Para a gente poder Dar o tempo Só um instante Vamos lá Então A questão do patrimônio É importante Pela consolidação De um povo A gente vai ver isso Em vários Vários eventos históricos Que pessoas levantavam monumentos Para marcar uma história E aquilo dali No futuro Venha se tornar um patrimônio Daquela comunidade Daquela sociedade Que vai marcar a história principal O fator gerador Daquela comunidade Que é aquela questão histórica Que a gente já conhece Aquele sentimento De povo Pertencimento Aquela questão de povo e nação Que a gente vê lá em geografia Acho que com Mariano Ou com Tereza Com a equipe de geografia Vocês já viram Acredito que vocês já viram Essa questão de diferença De povo e de nação A gente vai falar isso Um pouco mais à frente Na questão da luta Dos árabes Da primavera árabe Toda essa história A gente vai falar mais na frente Lá em geografia Lá num debate específico Que a gente vai fazer também Mas isso aí Não é para agora No entanto No momento A gente está falando Da questão dos patrimônios A gente vai ter como Um patrimônio histórico O A torre de Berlim É a torre de Berlim A gente quer ser A torre de Berlim O muro de Berlim O muro de Berlim Vai ser Vai se tornar Um patrimônio histórico De Berlim Olha Foi um monumento Na verdade ali Foi um muro criado Para separar as cidades Mais adiante Quando o muro de Berlim De Berlim Foi derrubado Ele se tornou um patrimônio Se tornou um marco Uma história Aquilo dali Mostra a história De um povo Então a importância Daquilo Para a consolidação Do povo Da identidade Da identidade Do povo Então agora Eles vão olhar Para as ruínas Do muro de Berlim E reparar E dizer Não Isso aqui não pode mais existir No passado Aconteceu isso e isso Mas no futuro Isso aqui não pode mais existir Nós somos um povo Nós somos Nós precisamos Estar unidos Enquanto pessoas Enquanto seres humanos Eu estou olhando Para ver se Mariana Está falando Mas ela está Sumida Se vocês estiverem Me ouvindo O pessoal que está assistindo Agora por favor Comenta aqui no chat Se o áudio está bom Está ok Certo? Se eu posso continuar Aqui do lado Eu vou fazer o chat Pronto Então já são 3 e 5 Eu vou continuar Essa questão inicial E a gente já vai entrar Para conceituar O que é patrimônio E o que é cultura É para a gente juntar Os dois conceitos E seguir adiante É basicamente isso Que eu estou falando aqui Estou dando só uma síntese Só de início A questão desse patrimônio Então ele vai agora Fazer parte daquela nação É parte daquele povo É ao específico Que eles vão olhar E agora perceber E vão levar Historicamente consigo Para as futuras gerações Perceber o quanto Aquilo foi importante Para aquela comunidade Para aquela sociedade Naquele tempo E quanto aquilo Continua sendo importante Agora Para a sociedade atual Que vive agora Com aquele símbolo Aquela imagem A gente vai ter isso Costumeiramente Na sociedade hebreia Lá do Que a gente costuma dizer Do período Antes de Cristo Que era um Que como a comunidade Ela passava Ou passava por alguma coisa Por algum evento Eles sempre levantavam Um altar Eles sempre levantavam Um lugar de sacrifício E ali naquele lugar De sacrifício Se tornava um marco histórico Era agora patrimônio Do povo de Jael Do povo judeu Do povo hebreu É aquele altar Como algo que Eles olhassem E identificassem E Como é que eu posso dizer Ironicamente Cada Cada Um desses Altares Cada um desses Sacrifícios Eles tinham nomes Tinham nomes específicos Para quando as pessoas Olhassem Lembrassem Do que a divindade Promoveu a eles Promoveu a eles Naquele tempo Então A gente pode olhar E entender um pouco Dessa questão de patrimônio Como a gente Percebe patrimônio É algo que vem De herança Passa a ser seu Já começamos a aula Já são 3 e 7 Então a gente vai dar início Ao conteúdo O patrimônio É algo que agora É seu Lhe pertence Geralmente patrimônio É de herança Alguém conquistou Aquele patrimônio Agora ele passa a ser seu Passa a ser seu patrimônio Porque o seu pai morreu A sua avó morreu E deixou para você Agora você é dono De uma grande herança E tem um patrimônio É uma herança familiar Essa família Ela pode ser Constituda por laços Sanguíneos Ou laços emocionais Na questão Que nós estamos Aqui construindo A família É constituída Por laços Históricos E culturais Então a gente Também tem que entender Desse lado O que é cultura Cultura Na verdade É todo aquele Conceito complexo Que na verdade Engloba Crenças Ideais Língua Lei Moral Tudo pertencente A um povo A um grupo De pessoas Que agora tem Uma ideia Um único pensamento Uma língua Uma lei Uma moral Aquilo agora é cultural Então o patrimônio cultural Na verdade É uma herança De algo Que está no ideário Vamos dizer assim Pode estar no físico Também Pode ser tangível Está no físico E agora ele vai ficar Para as outras gerações Certo? Para outros Para as outras gerações Olharem e verem Aquele patrimônio E reconhecer A história do povo A história do povo Na verdade Está embutida Naquele patrimônio Você olha Para a herança Do seu pai Por exemplo A herança da sua avó Uma aliança De noivado E você olha Poxa Foi assim que meu avô Pediu a minha avó Em casamento Por causa daquela aliança Aquela aliança Era linda E aquilo dali Passa a ser uma joia De família Uma herança De família Torna-se um patrimônio Familiar Então patrimônio cultural É exatamente isso A cultura agora Passa a ser intrínseca A todo o povo Daquela sociedade E ela é passada De pai para filho De maneira visível Tanto auditiva Vista Contada Cantada Falada A cultura agora É disseminada Pelo povo O patrimônio Agora é espalhado Pelo povo Falando de um patrimônio Exclusivamente imaterial Do jeito que eu estou falando aqui Certo? Eu vou explicar mais à frente A diferença do material Para o imaterial E aí mais à frente Aquela criança Ou aquele ser Que está dentro Daquela sociedade Vai passar a conhecer Espaços Daquela comunidade Daquela sociedade Que tem alguns Patrimônios visíveis E sempre que ele olhar Para aquele patrimônio visível Então ele vai perceber A herança Que existe Naquele patrimônio Então por exemplo Uma pessoa que vai E passa pelo Pelo Só um instante É... Só lembrar Pelo estalto da independência Estalto da independência Tá? Nos Estados Unidos Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Total Quando a pessoa Dá de frente Lá aquele patrimônio Porque aquilo ali É um patrimônio É um patrimônio Da cultura estadunidense É... Torre Eiffel É um patrimônio Da cultura francesa Então ali É um patrimônio Material da cultura francesa Não sei se é Histórico Mas é cultural Entenda a questão Pode ser histórico Ou só Pode ser histórico E cultural Ou pode ser só histórico Patrimônio histórico Pode ser um patrimônio histórico Apenas um patrimônio histórico Que faz parte Da história da França Mas a Torre Eiffel Faz parte da história Cultural da França Constitui a cultura Todo mundo que vai pra França Quer tirar uma foto Embaixo da Torre Eiffel Lá em Paris Fazendo um simbolo Simbolo da paz Tirando foto com a Torre Eiffel Agarrado Com o namorado Com o namorado Com o boizinho A boizinha Né? E aí Todo mundo que vai olhar Vai identificar É típico daquela cultura Todo mundo que olha Pra Torre Eiffel Diz Torre Eiffel Torre de Paris É um lugar romântico É um lugar lindo Então aquilo ali Se torna parte da cultura Certo? Culturar Deixa eu pegar aqui Certo? Cultura De todas as obras Materiais Fichinha de vocês, tá? Isso tá na fichinha de vocês Não que eu falei O que eu tô falando agora Tá na fichinha de vocês A cultura é todo Conjunto de obras Materiais e imateriais Delegado para uma comunidade Povo ou nação Certo? A questão do patrimônio cultural Ele vai surgir na revolução francesa Com a ideia de deixar símbolos Para os povos futuros Como lembrança Olha aí A ideia de patrimônio Material E imaterial De marcos de símbolos Vai surgir na verdade Na revolução francesa Para a sociedade Atual Mas isso já existia Na verdade Na sociedade antiga Lá do Antes de Cristo Já tínhamos Sociedades Que já tinham patrimônios Eles não sabiam Que eram patrimônios Mas Eles já deixavam Como patrimônios Como herança Como lembrança As pessoas olhavam E direcionavam aquilo Aquilo fazia parte Da cultura As pirâmides de Gizé Os altares Como eu falei Dos hebreus Já faziam parte Daquela cultura Era um simbolismo Daquela cultura Certo? São marcos históricos Como eu falei Então estou olhando Aqui minha filhinha Só para a gente Não fugir muito Do assunto Então aí Quem é o órgão Responsável Eu já falei aqui Dos marcos históricos Os marcos históricos Podem ser materiais E imateriais Eu vou falar disso agora Para depois eu falar Do órgão responsável Que regula Essas questões Certo? Esses patrimônios Podem ser materiais E imateriais Estão espalhados Por todo mundo Como no só no Brasil Então Cada sociedade Tem o seu próprio patrimônio E o mundo Tem os seus patrimônios Certo? Na fichinha de vocês Na fichinha de vocês No final da primeira página Tem patrimônios culturais mundiais Certo? E mais acima Tem os patrimônios Do Brasil Culturais São 14 patrimônios Culturais Da humanidade Certo? Estou falando aqui De patrimônio cultural Tá gente? Diferença de patrimônio histórico E patrimônio cultural Patrimônio cultural O patrimônio histórico Pode ser cultural Patrimônio histórico Pode ser cultural E também Pode ser só patrimônio histórico É história Por exemplo É... Vamos ver O que eu posso Mencionar Mensurar Quem é aqui de Recife Provavelmente Aqui de Pernambuco Conhece O Instituto Ricardo Brenan Certo? É um instituto Que tem patrimônios históricos Ricardo Brenan Comprou e colecionou É... Obras Artefatos Artefatos históricos Tanto da história Do Brasil Como da história Do exterior E lá tem Imensos Aquele castelo de Brenan É incrível Quem for de Recife Pernambuco E puder Ir a Brenan Por favor Vá Vai enriquecer A sua cultura Vai ser um enriquecimento Cultural enorme É... E lá tem patrimônios Históricos Presta atenção Patrimônios históricos O que está em Brenan É cultural Pode ser cultural Porque poderia ter Pode fazer parte De uma cultura Mas não é A maioria do que está em Brenan É só histórico É um patrimônio histórico É herança De um povo Mas não simboliza Uma cultura Veja a diferença A herança de um povo Pode simbolizar uma cultura Pode fazer parte De uma cultura Ou pode não fazer Fazer parte De uma cultura Então Nesse contexto Nós temos o patrimônio histórico E o patrimônio cultural Patrimônio cultural Agora ele sim Pode ser histórico E ele constitui Parte daquela cultura atual Tenhamos aí Por exemplo Deixa eu ver aqui Patrimônio histórico E cultural Temos o sítio histórico De Olinda O sítio histórico De Olinda Pra quem é de Pernambuco Também Vale aí Ressaltar uma visita Ao sítio histórico De Olinda Não agora na pandemia Tá? Deixa eu passar Todo mundo vacinado É você Vendo o sítio histórico De Olinda No sítio histórico De Olinda A gente pode Perceber A cultura Olindense A gente vai perceber Aspectos da cultura Dos Olindenses É um patrimônio Material Porque é visível E é também Imaterial Porque tem ambientes Coisas ali Que são específicas Da cultura Do povo pernambucano Que está em Olinda Certo? A gente vai ter A questão da xilogravura A gente vai ter A questão de De cordéis Literatura de cordel Então isso faz parte Do patrimônio Isso é nosso patrimônio Cultural Faz parte da nossa Cultura Certo? É Isso é nosso patrimônio Tá? Aí a gente vai ter Uma questão Diferencial A gente vai ter A questão de patrimônios Históricos Os patrimônios Históricos São tombados Pelo IFAM Que é o Instituto De patrimônio Histórico E Antiguidades Nacionais Acredito que é isso Deixa eu só Ter certeza Do significado Da sigla Do que é IFAM Instituto patrimônio Instituto do patrimônio Histórico E artigo Nacional E artístico Nacional Então a gente tem O IFAM Que ele tomba Os patrimônios Históricos E a UNESCO É responsável Por tombar Os patrimônios Culturais Da humanidade A UNESCO Certo? É Da humanidade Pode ser tanto Nacional Ou internacional Geralmente Cada sociedade Cada comunidade Tem sua história E aí ela vai lá E tomba Aquela história Tomar É reconhecer Certo? Não é derrubar não É reconhecer É Cabe também Ao Estado O IFAM É responsável É Se liga Diretamente ao Estado É Para Poder Reconhecer É O patrimônio Então o Estado Vai lá E reconhece E aciona o IFAM Para ele vir Tombar Certo? Patrimônio histórico Ele não deve ser alterado Tá? Ele deve manter As suas origens A forma com que ele foi Falando de patrimônio material Eu vou diferenciar ainda Tem calma Tem calma garoto Eu vou diferenciar Os patrimônios Certo? O patrimônio É Me perdi, tá? Mas vamos lá Faz parte da cultura Como eu falei O cultural A questão do Do patrimônio cultural Tombado pela Unesco E é o que a gente está falando Na hora de hoje É patrimônio cultural É É tombado pela Unesco Porque faz parte Daquela cultura Foi um agente transformador Foi um agente Que possibilitou Que aquela cultura Daquele estado Daquele país Daquela nação Daquele povo Pudesse existir Então a Unesco está ali Para tombar isso Possibilitar isso Certo? Então a gente tem Aqui no Brasil Ouro Preto Minas Gerais Centro Histórico Centro Histórico de Olinda Ruínas de São Miguel Das Missões No Rio Grande do Sul Centro Histórico de Salvador Na Bahia Etc Certo? Agora vamos fazer uma diferença Aqui que eu pulei A diferença do patrimônio Cultural Imaterial E cultural Material O patrimônio cultural Imaterial Podemos dizer Que ele é Ideia Ele é uma ideia Ele é algo Que está No ideário Como assim no ideário? O frevo O frevo está no ideário O frevo é uma dança Não é algo que eu posso Tocar Não é algo que eu possa Pegar O maracatu Não é algo que eu possa Pegar Apesar de ser De ter características Específicas Então O patrimônio material Tem as suas características No entanto Ele não é Tangível Ele não é tangível O patrimônio material Ele é tangível Então É algo Que eu posso Pegar É algo que eu posso Tocar E essa questão Do patrimônio material Então a gente vai ter Como exemplo Eu falei aqui Do exemplo Que são as cidades históricas De Olinda As cidades históricas De Olinda De Ouro Preto De Salvador O centro histórico De São Luís De Diamantina De Goiás Esses centros históricos Eles são materiais Porque eles são Trazem carga visual O que é imaterial É algo que é Uma ideia Então a gente vai ter O frevo O maracatu A gente vai ter Essas questões A questão do Queijo Minas Que vai estar aí Na questão de vocês Eu acho que é a questão Um A questão do Queijo Minas Ela é uma ideia É como fazer O Queijo Minas Não é o Queijo Minas Que ele foi consagrado Patrimônio cultural Da sociedade Da cultura Não A gente está falando De uma ideia De um pensamento Que é a ideia De De fazer De como fazer O Queijo Minas É a mesma coisa do frevo É de como dançar O frevo A gente vai ter Como patrimônio material A sombrinha do frevo A sombrinha É um patrimônio material Mas o frevo Em si A ideia É um patrimônio Imaterial Certo? Então Tendo em vista isso É importante revisar Que patrimônio Imaterial Cultural Imaterial Cultural É importante Para o estabelecimento Da cultura De um povo De uma nação De uma sociedade Certo? Então Fechando Os pontos principais Da Da aula de hoje Rapidinho Está vendo? 20 minutinhos A gente encerrou A aula É bem simples Essa questão De patrimônio Cultural Fechando No final A gente vai entender Uma coisa Patrimônio cultural E unicamente cultural É importante para a definição Da identidade De um povo Certo? Então o frevo É importante Para a definição Da identidade Do pernambucano O maracatu O maracatu É importante Para a identidade Cultural Do pernambucano O pernambucano Que não conhece Maracatu Não é pernambucano O pernambucano Que não conhece Frevo Não é pernambucano Certo? O pernambucano Que não conhece Estilogravura Não é pernambucano Faz parte Da cultura A literatura De cordel Faz parte Da cultura Certo? Então nós Pernambucanos Falando de Pernambuco Nós Pernambucanos Conhecemos A nossa cultura Por esses elementos Por esses elementos Pelo sítio histórico De Olinda Pelo Recife Antigo Aquela parte Histórica De Recife Pelas cidades Pela parte Das cidades Aquela parte visual É o que eu posso Chamar de patrimônio Cultural Material Ela me conscientiza Da minha cultura E eu consigo Vê-lo Patrimônio Imaterial Me conscientiza Da minha cultura Mas eu não consigo Tocar Eu posso Reproduzir É a mesma ideia Do primeiro motor De Platão Sabe? Existe uma imagem Imperfeita E ela vem De forma imperfeita Nós A partir do pensamento Ideário Criamos uma imagem Perfeita E essa imagem É reproduzida No nosso dia a dia Olha o intertexto Isso é importante Para a redação Tá bom? Fazer intertexto Com mais É fazer Ligação Das Das informações E das matérias É importante O Enem pede isso Na competência 2 Não é aula de redação Mas vale lembrar Que o Enem É pedir isso Na competência 2 Que é a competência De domínio De outras ciências Certo? Lembra Fechando Para fechar a aula A gente vai Fazer a questão Daqui de trás Do queijo Minas Certo? É só para lembrar E para reforçar Aqui No material De vocês Vão ter 14 patrimônios Históricos Do Brasil Cultural 14 patrimônios 14 patrimônios Culturais Tombados Pela Unesco O Brasil tem 14 patrimônios Culturais Da humanidade Tombados Pela Unesco Entenda uma coisa Da humanidade É quando A Unesco Reconhece Que aquilo Foi importante Para a formação Do ideário Do mundo Para o mundo Reconhecer Aquela cultura Ele precisou Então entender Isso que a Unesco Pontua como Patrimônio cultural Da humanidade Certo? A gente vai ter Isso em outros países E a gente vai ter Patrimônios mundiais Como patrimônios Brasileiros Da humanidade E a gente vai ter Só patrimônios Específicos De cada povo Que é o caso Do que eu vou falar Agora Nessa questão 1 Que a gente vai fazer Daqui a pouquinho Deixa eu listar Aqui os patrimônios Para vocês O centro histórico De Ouro Preto Em Minas O centro histórico De Olinda Aqui em Pernambuco As ruínas De São Miguel Das Missões No Rio Grande do Sul O centro histórico De Salvador Na Bahia O Santuário Do Bom Jesus Do Matosinho Em Congonhas Do Campo Em Minas Gerais Brasília É um centro histórico É um patrimônio Cultural Certo? Porque Brasília simboliza Na verdade A nossa independência Enquanto o povo Agora Totalmente desligado De Portugal Das influências externas É quando JK Tira A Como é que eu posso dizer Esqueci agora A capital Do Brasil Do litoral E bota a capital Do Brasil Lá para o interior Para proteger O Brasil Certo? Para proteger os representantes A gente tem O Parque Nacional De Serra da Capivara No Piauí A gente tem O centro histórico De São Luís Aqui no Maranhão A gente tem O centro histórico Da Diamantina Lá em Minas A gente tem O centro histórico De Goiás Lá em Goiana Pertinho de Brasília A gente tem A Praça de São Francisco Em São Cristóvão Em Sergipe A gente tem As paisagens cariocas Do Rio de Janeiro As paisagens cariocas Mano Pampulha Pampulha em Belo Horizonte Minas Gerais E a gente vai ter Cais do Valongo Em Rio de Janeiro Certo? Esses são os patrimônios Culturais Ai Culturais Acho que eu pisei errado aqui Chega doeu Patrimônios culturais Da humanidade Que estão no Brasil A Unesco já conheceu Eles estão no Brasil Certo? Os patrimônios mundiais Estão aí descritos Na fichinha de vocês Leiam Está muito bem feito A gente construiu Com muito carinho Tem umas imagens Legalzinhas Aqui está Preto e branco Que eu economizei tinta Está aqui Preto e branco Aqui a gente vai ter O Queijo Minas A questão do Queijo Minas Certo? Aqui são as paisagens Do Rio Aqui são as paisagens Do Rio de Janeiro Certo? Aqui está listado Para vocês Eu acho que vocês vão Imprimindo uma folha toda Deve aparecer em uma única folha Porque aqui eu também Economizei folha É rascunho Certo? É... Vamos lá A gente tem três questõezinhas A gente vai responder As três questõezinhas Certo? Vai encerrar Porque são poucas questões Deixa eu dizer a vocês O Enem tem poucas questões Se eu pegar todas as questões E colocar aqui Vocês vão ficar sem questões Para fazer E aí vocês já vão ter a resposta Certo? Então a gente está fazendo Essas questões Porque elas são didáticas Mas é assim Quando vocês quiserem Eu posso preparar uma fichinha Manda lá no e-mail Do Corona Ou no meu mesmo Mozambacv Arroba Gmail.com Mais uma vez Mozambacv Arroba Gmail.com É... Manda para mim Eu faço a ficha E mando para vocês Certo? Vamos lá Questão 1 Do Enem 2014 Queijo de Minas Vira patrimônio cultural brasileiro Olha aí Brasileiro Não é mundial É brasileiro Se liga aí O modo artesanal Da fabricação Do queijo Em Minas Gerais Foi registrado Nessa quinta-feira 15 Como patrimônio cultural Imaterial Brasileiro Pelo Conselho Constitutivo Do Instituto Patrimônio Histórico E Artístico Nacional E FAM Então você percebe Por essa questão Que o IFAM Não só toma patrimônios históricos Ele também toma patrimônios culturais A diferença é que a Unesco Ela vem reconhecer patrimônios da humanidade Certo? Eu devo ter falado isso em diante Mas se eu não falei Eu estou falando agora O veredicto foi dado Em reunião do Conselho Realizado no Museu de Artes e Ofícios Em Belo Horizonte O presidente do IFAM E do Conselho Ressaltou Que a técnica de fabricação artesanal do queijo Está inserida na cultura Do que é ser mineiro Certo? A mesma coisa do frevo Que está inserido na cultura Do que é ser pernambucano A mesma coisa do maracatu Que está inserido na cultura Do que é ser pernambucano A mesma coisa da xilogravura E da literatura de cordel Que está inserido na nossa cultura Do que é ser pernambucano Certo? Pode não ser Preste atenção Algumas coisas podem não ser Tombadas pelo IFAM Como patrimônio cultural Certo? A gente tem que se atentar para isso Existem coisas que são tombadas Se essas coisas são tombadas Elas vão aparecer do jeito que está aqui Do jeito que está aqui O queijo minas foi tombado pelo IFAM Certo? A forma de fazer Entre os bens Que compõem o patrimônio nacional O que pertence A mesma categoria Esse texto está representado Em categoria Se você vai ler o texto Você vai ver a questão Da forma de fazer Deixa eu ver aqui A técnica de fabricação O presidente do IFAM Do conselho E do conselho Ressaltou que a técnica de fabricação Então ele está falando De patrimônio imaterial A técnica de fabricação É patrimônio imaterial Então a gente vai ver aqui O mosteiro de São Bento Na RJ Não é material O centro histórico Das Diamantinas Em Minas Gerais Não, é material O centro histórico Eu posso ver O ofício das paneleiras Em Goiabeira No Espírito Santo O conjunto arquitetônico Você já sabe que é a letra C Mas deixa eu falar das outras O conjunto arquitetônico E urbanístico de Ouro Preto Em Minas Não, é conjunto arquitetônico Arquitetura Que eu posso ver Sítio arqueológico E paisagístico É paisagem Eu posso ver Corta Tudo que eu posso ver É material O que eu não posso ver O que é o ofício O que é o que está no ideário É imaterial Então lógico Que é a letra C Certo? Porque ele está perguntando Veja só A mesma categoria Da fabricação do queijo Minas A categoria que está citada No enunciado Certo? Esse texto É importante Você ler o texto Anterior Certo? Tem alguns textos Que você pode passar Direto para o enunciado Certo? Eu vou fazer isso Nas próximas questões E vou voltar Caso seja necessário Voltar para o texto Tá joia? Então o gabarito Da primeira questão É letra C Se você quiser a explicação Ela vai estar mais bonitinha É... Aí na sua ficha Mas eu dei a explicada É que tudo que eu posso ver É material O que eu não posso ver O que é o ofício O ofício é algo que é feito É executável Esse ofício eu posso ver? Não 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 posso ver o ofício das paneleiras Qual é o ofício das paneleiras? Fazer panela Certo Mas fazer panela O processo é tangível Mas faz parte da construção cultural ideária Então eu posso pensar no fazer É uma ideia Fazer a panela É a ideia Espera aí que minha internet aqui está caindo Vai voltar Tem que calma Está piscando aqui Vai dar certo Vai dar bom Vamos lá Vamos continuar Para a questão 2 Do Enem de 2010 A questão 2 do Enem de 2010 O enunciado dela diz assim Eu vou ler tudo, tá? Porque precisa do texto anterior As ruínas do povo de Canudos Canudos No sertão do norte da Bahia Então Canudos Está ligado que Canudos é importante para a redação, né? Então se liga aí Pega lá Os Sertões De Euclides da Cunha Vai falar da história de Canudos O livro é horrível de se ler Mas é importante para o Enem Sempre cai Tanto em história Tanto em sociologia Tanto em filosofia A questão da luta de Canudos Da guerra de Canudos É importante Literatura e história Canudos sempre vai cair Pelo menos uma vez no ano Cuidado Se liga Pelo menos Nos 5 anos de Enem que eu fiz Os 5 anos Teve uma questão de Canudos Querem em história Querem em literatura Certo? Se liga Canudos é importante Canudos é importante Vamos lá É a história do Brasil As ruínas do povoado de Canudos No sertão do norte da Bahia Além de significativas Para a identidade cultural Dessa região São úteis A investigação Sobre a guerra de Canudos E deste modo E o modo de vida Dos Antigos revoltosos Certo? Se alguém tiver alguma dúvida Chat Estou vendo Pode mandar Também não estou vendo Quem está assistindo Mas pode mandar Que eu estou vendo a pergunta O chato está aberto aqui para mim Essas ruínas foram reconhecidas Como patrimônio Cultural Histórico Que faz parte da história Material Aqui não tem histórico Tem só cultural Nacional Cultural material Mas é histórico também Porque faz parte da história Pelo IPHAN Certo? Foram reconhecidas como Pelo IPHAN Porque reúnem Um conjunto de Então aqui o texto Está perguntando assim Por que essas ruínas Foram classificadas Como patrimônio histórico Vamos começar de baixo para cima Expressões técnicas De uma sociedade extinta Não Isso aí é imaterial Certo? Letra aí é corta Práticas e representações De uma sociedade Se é práticas É imaterial Corta Núcleos urbanos E etnográficos Vamos ver Acervos museológicos E bibliográficos Vamos ver Objetos Arqueológicos E paisagísticos A letra A É a alternativa certa Por que? Porque é algo arqueológico É algo que eu preciso Conservar E é algo que faz parte Da paisagem É histórico Porque é justamente Arqueológico Eu preciso Preservar aquilo Para que a sociedade E a cultura baiana Futuramente Possa entender E que eu não posso Ser estudada Mas entender O método de vida Daquela galera Então lógico Que aquilo é material É a letra A A resposta É a letra A Agora por que Não é a letra B Porque eu não tenho Literatura Na verdade tenho Os Sertões De Ocindos da Cunha É a literatura Que conta Na verdade Ele narra A guerra De Canudos É horrível A leitura do texto A leitura do livro É horrível O livro é Enfim Mas leio é importante O livro é Dessa grossura É bom Quer dizer Para conhecimento Para ler Não é não Mas é bom Leio Núcleos urbanos Etnográficos Não Porque não está No centro urbano Nem de etnia Não é etnia específica Não Existe uma cultura De revolta E a ruína Daquela cultura De revolta Daquele povo Daquela guerra O resultado da guerra Ficou no chão Ruína arqueológica Letra A Certo Vamos embora Qualquer dúvida Chate Chate Questão 3 Do Enem De 2013 Eu acho que É que o único Desses Enem Que eu fiz Foi de 2014 Foi meu primeiro Enem Inclusive 2014 Foi meu primeiro Enem 14, 15, 16 17, 18 Foi 19 Não Fiz 5 Enem Isso mesmo 19 eu não fiz Enem Já estava na universidade Odonto Pode ficar de boca aberta Vamos lá Enem 2013 Vamos ler o enunciado Porque o texto é muito grande Estava vendo aqui agora As diversas formas de dança São demonstradas Da diversidade cultural Do nosso país Entre elas A quadrilha Em uma dança Fluoclórica É considerada Dança Fluoclórica Por Possuir Características Principais Como característica Principal Atributos divinos E religiosos E por isso Identificar uma religião Ou na ação Não É Letra E Estou indo Uma de cima E uma de baixo Tá A gente chega na resposta C Aconteceram salões E festas Serem influenciadas Por diversos Por diversos Gêneros musicais Abandarem as tradições E costumes De determinados povos Ou religiões distintas De uma mesma nação Apresentar cunho artísticos E técnicas apuradas Sendo também considerada Dança espetáculo Necessitar de vestuário Específico Para a sua prática A qual define O seu país de origem Eu vou dar Dois minutos Para você responder Essa questão É rapidinho Sim Estou esperando Dois minutos Também não vou acelerar Né Aí vamos lá Vai dar certo Vai dar certo Calma Vamos lá Responde aí Bença Eu já li a alternativa Você não precisa ler de novo Né Vamos lá Passou muito tempo Já dois minutos Passou muito tempo Possui como característica principal Atributos divinos E religiosos Não Não é a característica principal Do Da dança Que eu esqueci agora Qual é o nome É quadrilha Não é o objetivo divino Principal da quadrilha É só disseminar A cultura O objetivo Central da quadrilha Veja só É identificar É passar De uma forma lúdica A questão cultural De um povo Então aí você já tem a resposta Né Vamos lá Você já tem a resposta Daí né Apresentar de acunho artístico Sendo também considerado Dança espetáculo Não É um espetáculo Pode ser um espetáculo Pode ser considerado Pelas pessoas Mas não é considerado um espetáculo É uma dança folclórica Certo Prosseguindo Necessidade de vestuário específico Que define seu país de origem Não Nada a ver com país de origem Nada a ver Nada a ver Com quadrilha O O O vestuário Vai Da cultura Que eles querem demonstrar Certo Vai da cultura Que o pessoal quer passar Aconteceram em salões E influências Não A quadrilha é influenciada Por um único gênero musical Que é o gênero quadrilha Certo A resposta aí é letra B Abordar tradições e costumes De determinados povos Em regiões distintas De uma mesma nação Então galera É isso A aula de patrimônio Foi isso Conceitozinhos Básicos Na aula que vem Da semana que vem Já é Maísa Maísa vai vir com a aula Mais pesadinha Para vocês Mas vai dar bom Vai dar bom Vocês vão conseguir Provavelmente Se eu não me engano Eu acho que é a escola de Frankfurt Mas aí acredito Que a aula também Vai ser gravada Então vai subir Na hora Na hora de comum Que é de 4 horas E tal Mas vai dar bom Certo Boa sorte para vocês No Enem Eu vou aparecer aqui Várias vezes Psicologia Ainda vou dar nas 4 aulas Em redação Talvez ainda apareça Talvez Mas eu estou por lá Por lá Certo Vai dar certo Vai ter festa Vai ser lindo Joia Simbora Que o Enem Está nas portas Beijão Até a próxima Tchau